E a Assembleia Legislativa do Paraná realizou mais um seminário, desta vez, para discutir a violência nas escolas. A proposta foi da deputada Luciana Rafaim. O encontro no plenarinho do Legislativo reuniu autoridades dos três poderes, professores, diretores de escolas e representantes do Conselho Regional de Psicologia. Para o Procurador de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, é preciso levar as leis para dentro das salas de aula. Acho que o sistema educacional como um todo, e especialmente os professores, precisam conhecer as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu já ouvi várias vezes um discurso absolutamente equivocado de que o Estatuto da Criança e do Adolescente teria rompido com as relações de autoridade no sistema educacional. Quando não há nenhuma regra nesse sentido. A regra do Estatuto é de que todo educando deve ser tratado com dignidade e respeito. E os bons professores sempre fizeram isso, sempre trataram o educando com consideração, com respeito. O primeiro ponto é reconhecer que o Estatuto, muito pelo contrário desse discurso, estabelece que no processo pedagógico é fundamental que o educando responda pelos atos de indisciplina que pratica. A Ordem dos Advogados do Brasil esteve representada pela advogada presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero. A educação e a escola é um espaço singular para a gente promover políticas de direitos humanos que tenham como objetivo o enfrentamento e a prevenção à violência. Nesses espaços, dando visibilidade, discutindo que a gente consegue superar estereótipos que acabam perpetuando discriminações, principalmente pensando na questão da mulher, as desigualdades de gênero entre homens e mulheres. Então, para a gente, a escola e a educação são fundamentais para avançar no sentido da prevenção da violência. São vários os projetos aprovados pela Assembleia Legislativa do Paraná para tentar coibir a violência nas escolas. Alguns que já são leis e outros que ainda tramitam nas comissões. Aprovamos já uma lei da nossa autoria de prevenção e combate ao bullying, que também é uma das motivações da violência na escola. Precisamos, então, colocar em prática esta lei. Um projeto que a nossa autoria está tramitando, que é Maria da Penha Vai à Escola, que também é uma forma da gente já ir ensinando as nossas crianças que não pode ter violência, inclusive contra as mulheres. E um projeto importante que trata de medidas protetivas de prevenção e combate à violência aos profissionais de educação, seja funcionário de escola, sejam professores, equipe pedagógica. Então, esse é um projeto importante. Ele já foi aprovado em alguns estados do Brasil. E nós queremos que esse projeto que apresentamos aqui seja aprovado também, para prevenir a violência na escola e tratá-la quando ela já estiver instalada. A proposição do seminário foi da deputada Luciana Rafaim, com base nos casos concretos de violência e nos números apurados em pesquisas. 68% dos educadores apresentam problemas como estresse e dores de cabeça, insônia, e pelo menos 28% afirmaram que sofrem ou já sofreram de depressão. Muitas vezes nós não temos a coragem de puxar esse tema, de fazer esse debate, e de ver quais são as ações e o que podemos fazer para evitar que a violência maior aconteça. Nós sabemos que a violência se dá de várias formas, inclusive a violência física, a violência verbal, a violência simbólica, mas nós precisamos entender os tipos de violência que acontecem e saber que a violência que acontece nas escolas hoje é um reflexo da violência que nós temos na sociedade. E por isso que nós precisamos fazer o debate e buscar ações que possam inibir e evitar que a violência maior aconteça. Legenda por Sônia Ruberti